Olá, criptomaníacos! Espero que esteja tudo bem com vocês, ou talvez não. No passado, imperadores tinham o poder de decidir o destino de todo mundo somente mudando um gesto. E, pelo jeito, as coisas não mudaram muito de lá para cá. Atualmente, presidentes de Banco Central e ministros da Economia têm o poder de mudar o destino de pessoas e de empresas somente com uma frase. Eles anunciam mudança na taxa de juros e, de repente, empresas quebram, empréstimos se tornam caros, mercado de criptomoeda desaba, ações viram pó. E a pergunta que fica é, será que isso é realmente justo? Até quando teremos que conviver com uma centralização de poder dessa magnitude? É isso que vamos debater logo após a vinheta. Eu começo o vídeo de hoje pedindo desculpa para vocês por não ter postado vídeo nessa quarta-feira. Eu passei por um procedimento que não foi de mudança de sexo, mas me apagaram completamente. Então, eu fiquei grogue, sem saber onde eu estava. A primeira pergunta que eu fiz foi, o Bitcoin bateu 100 mil dólares? Eu não sabia se tinha dormido um dia ou um ano, mas, infelizmente, eu acordei e o Bitcoin não tinha mudado de posição, continuava ali naqueles malditos 30 mil dólares. Então, desculpem por isso. E hoje estamos voltando aqui, lembrando vocês que a gente tem vídeo todos os dias para membros desse canal, membros Tubarão. Tem duas classes de membros aqui embaixo, Sardinha e Tubarão. Os membros do Tubarão recebem vídeos, análises gráficas diariamente aqui no canal da Criptomaniacos para se tornar um membro Tubarão. Aqui embaixo, basta clicar Seja Membro. Clicou, se assinou aí e vai ter vídeo da Criptomaniacos todos os dias. Agora, bora aqui para as notícias desse vídeo. Vou começar por essa aqui da Isto É Dinheiro. Bitcoin tem recorde de perdas após recuar por sete semanas seguidas. Essa é a oitava semana. Se fecharmos domingo neste patamar de preço, serão oito semanas de quedas em sequência. É o recorde histórico do Bitcoin. Antes disso, a gente estava acostumado ali com, no máximo, cinco semanas de queda em sequência. Agora, podemos ter oito. Realmente, é algo completamente fora do padrão, mas que, por outro lado, abre uma oportunidade imensa, como a gente vai perceber pelo gráfico aqui do Bitcoin. Eu vou analisar primeiro aqui o gráfico semanal, se vocês estão acostumados, para a gente notar que, apesar da queda feia aqui, no momento estamos pouco abaixo dos 29 mil dólares, 28 e 800, ainda acima desta linha branca aqui, que marca justamente os pontos mais baixos de janeiro de 2021 e de junho de 2021. Por enquanto, estamos respeitando, e é importante fechar a semana acima dos 28 mil e 600. Quebrar isso aqui, fechar domingo abaixo dos 28 mil e 600, é negativo e leva a gente a uma tendência de queda mais forte, provavelmente até a média móvel de 200 semanas, que é essa linha vermelha, fundo do poço histórico do mercado cripto. Como vocês podem notar em todas as quedas, o fundo do poço é exatamente sobre a linha vermelha, sobre a média móvel de 200 semanas, tá, pessoal? E ela está posicionada aqui ao redor dos 22 mil dólares, 21, 22 mil dólares. Então, é uma oportunidade ainda de uma queda um pouquinho mais forte aqui no mercado. Eu não acredito que a gente vai fechar semana abaixo desta linha vermelha da média móvel de 200. Pode acontecer um pavio, né, descer até aqui mais baixo, até os 20 mil dólares, por exemplo? Pode, mas fecharia a semana acima, como aconteceu, por exemplo, lá em março de 2020. Mas como eu falei para vocês, essa é uma oportunidade extremamente rara que a gente pode avaliar pelo Mayer Multiple, que é a proporção do preço do Bitcoin em relação à média móvel de 200 dias. Historicamente, vocês vão ver que a média do Mayer Multiple ficou em 1,41. Neste momento, estamos em 0,65, muito abaixo da média histórica do Bitcoin. E mais do que isso, o Mayer Multiple do Bitcoin ficou acima desse valor atual em 94% do tempo. Olha só, gente, 94% do tempo da história do Bitcoin foi acima desse múltiplo que a gente está agora. Ora, é uma oportunidade extremamente rara de comprar Bitcoin nesse patamar. Basicamente, quem não está acumulando nesse momento é maluco. Resumindo para vocês, né, é isso que está acontecendo aqui. Mas muita gente não está acumulando porque está aguardando algumas coisas bem estranhas, como, por exemplo, como diz a Valor Invest, Bitcoin segue morno com investidores aguardando pronunciamento de presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Vejam vocês qual a relação entre as coisas. O que o Bitcoin, um ativo descentralizado, que não tem nenhuma relação com o governo, com o Banco Central, com nada, tem a ver com o pronunciamento de um ser humano, de um indivíduo, que tem um superpoder de fazer um pronunciamento que derruba o Bitcoin ou que eleva o Bitcoin, que derruba as ações ou eleva as ações, que destrói empresas ou ajuda empresas a crescerem. Um único ser humano com o poder supremo de decidir o destino de tantas e tantas pessoas, bilhões de pessoas ao redor do mundo. Esse poder é ou não é superior, inclusive, ao poder de imperadores, reis lá no passado, que conseguiam fazer isso somente ali num pequeno grupo, numa vila, numa cidade. Não. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos define o destino de todos os mercados, de todas as empresas, somente com um pronunciamento. Ele tira da cabeça dele e fala, hoje eu vou elevar a taxa de juros e, de repente, o mundo desaba. As empresas que estavam com planejamento de crescimento, elas começam a encolher, começam a demitir pessoas, ações desabam. O mercado de criptomoedas morre. Que poder supremo é esse para ficar na mão de somente uma pessoa? Será que isso é justo? Óbvio que não. Isso é um completo absurdo. É trocar a regra do jogo no meio do jogo. Você está jogando futebol, o seu time está lá vencendo por 2 a 0 e, daqui a pouco, o juiz decide que qualquer falta será pênalti. Você fala, não, mas a regra não era essa. Não. A partir de agora, vai ser. É assim que funciona com essas mudanças arbitrárias aqui de um ser supremo como um presidente de um banco central. Você, empresário, começou o jogo com uma regra. A regra era, você vai ter dinheiro aqui quase que de graça. Então, o juro é bem baixinho e você pode conseguir dinheiro aqui para tocar a sua empresa. Você faz todo um planejamento de 10 anos para fazer a sua empresa rodar e, no meio desse planejamento, esse cara muda de ideia e aumenta a taxa de juros muito acima do que você poderia esperar e, de repente, aquele dinheiro, aquela torneirinha de dinheiro é fechada. Você não tem mais financiamento para tocar a sua empresa. E aí você quebra. Mas você é um cara persistente e você vai lá e abre uma outra empresa com a nova regra do jogo agora, que é torneirinha fechada. Não tem dinheiro livre no mercado. Então, tudo bem. Eu vou ralar, vou crescer devagar aqui com o meu próprio recurso, vou dar um jeito. E você vai lá, batalha, 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 começa a conquistar espaço de mercado e, no meio do jogo, esse cara vai lá, esse presidente de Banco Central, e abre a torneirinha de novo. Dinheiro de graça para o mercado. Porque juro é o custo do dinheiro, é o valor do dinheiro. Então, na hora que eles mexem na taxa de juros, eles estão mexendo justamente no valor do dinheiro. Então, o cara vai lá e abre de novo a torneirinha e o mercado agora tem dinheiro praticamente de graça e o que acontece com você? De repente, surgem vários e vários concorrentes que pegam esse dinheiro de graça e começam a abrir empresas. Mas não é justo. Você teve que ralar muito para abrir sua empresa e esses caras surgem do nada, se tornando concorrente e quebrando você mais uma vez. Como viver num mundo onde as regras do jogo mudam o tempo todo devido à cabeça de um único ser humano? Esse é o problema que temos atualmente e é por isso que a gente precisa mudar esse sistema financeiro. E muitas vezes, esses caras que têm o poder supremo, eles são completamente malucos. Eles não entendem de economia, não entendem de lógica, não entendem absolutamente nada e você vai sofrer as consequências disso. Vou usar como exemplo um tweet que eu fiz aqui recentemente. Inclusive, sigam a Criptomaniacos no Twitter, tá? Arroba Criptomaniacos, underline. Aqui embaixo na descrição vocês encontram também o link para seguir a Criptomaniacos. Está aqui, o governador da Califórnia propôs imprimir 18 bilhões de dólares, fazer um pacote de 18 bilhões de dólares para combater a inflação. Isso é um meme que já vem pronto. Como é que o cara vai combater a inflação? Que é impressão de dinheiro imprimindo mais dinheiro, imprimindo 18 bilhões de dólares. Esse maluco tem o poder supremo. Então, de repente, ele faz algo que vai piorar a inflação, mas ele diz que isso vai melhorar a inflação. E quem vai pagar essa conta? Quem vai sofrer as consequências disso? Obviamente, são as pessoas. Sou eu e você que, no caso, vamos ter a moeda desvalorizada mais uma vez. E não tem nada que a gente possa fazer nesse sistema centralizado. Vocês entendem o motivo da gente precisar migrar para um sistema descentralizado? Migrar para o Bitcoin? Onde esses parasitas não têm controle? Onde as regras do jogo não mudam? Só existem 21 milhões de unidades de Bitcoin e ninguém consegue alterar isso. E se esses absurdos já acontecem em países desenvolvidos, imaginem nos blocos subdesenvolvidos, como é o caso do nosso próprio Brasil. O nosso risco é muito maior de um louco, de um lunático, destruir a economia, destruir o país, como, por exemplo, aconteceu com os nossos vizinhos, Venezuela, Argentina, entre outros. A mesma coisa pode acontecer aqui no nosso Brasil, bastando entrar um maluco, por exemplo, na presidência, que foi o caso dos nossos vizinhos. E dentro desse bloco de países em desenvolvimento, nós temos o bloco dos BRICS, que inclui Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. E olha só a proposta chinesa. China diz que quer expandir o bloco dos BRICS de economias emergentes. E o que a China está tentando fazer aqui? Ter mais controle sobre esse bloco. Assim como os americanos, os Estados Unidos, têm controle sobre praticamente o mundo inteiro, por que a China não começa a ter controle de outros países? E uma forma que ela pode ter aqui de controle é usando a sua nova moeda digital, o Yuan digital. Vários países estão buscando aí uma moeda digital. Hoje eles usam o dólar como moeda de reserva, mas por que não mudar as suas reservas para o Yuan? Principalmente o Yuan digital. Então imaginem aqui se entra um governo que é aliado da China e decide que realmente não vamos usar a moeda americana, esse negócio aí do capitalismo malvadão, vamos migrar agora as nossas reservas para a moeda chinesa, que já é digital, pessoal. Olha a modernidade. E novamente, como vocês podem notar, é um cara, é uma pessoa aqui decidindo o nosso destino. De repente, mais uma vez, a regra do jogo vai mudar. Nós vamos estar atrelados a uma outra moeda de um outro país e você que planejou a sua vida de um jeito vai ter ela completamente revirada. E essa é a diferença do Bitcoin. Isso não acontece no Bitcoin. E eu vou provar para vocês usando como exemplo a própria China. Vocês lembram recentemente que a China baniu a mineração de Bitcoin no país. Então é proibido, completamente proibido. Não vai existir mineração. O que aconteceu com a mineração na China foi lá para baixo. A China era dominante na mineração. Metade da mineração mundial estava na China e foi praticamente para zero, migrando aí os mineradores para os Estados Unidos, para o Cazaquistão, para outros países. Mas olha só, pessoal, novidade. China ressurge como segunda maior mineradora de Bitcoin do mundo, apesar de banimento. Rapidamente, a mineração volta para a China, mesmo sendo banida, mesmo sendo proibida pelo governo. Isso mostra o que para a gente? Que não existe controle sobre o Bitcoin. Não existe governo definindo regra, governo proibindo. O Bitcoin não sofre centralização, independente da vontade desses parasitas, da vontade desses ditadores, da vontade desses novos imperadores. Eles não conseguem controlar o mercado de criptomoedas. E é por isso que eles estão tão assustados com o Bitcoin e com as criptomoedas. Eles vão lá, banem, e daqui a pouco a China volta a ser um dos países que mais possui mineradores. Aqui no gráfico, vocês notam que a China já está com 21,1% do hash rate total do Bitcoin, do poder computacional do Bitcoin. Na sua frente está somente os Estados Unidos, com 37,8%. Em terceiro lugar, Cazaquistão com 13,2% do total. Rapidamente, os mineradores voltaram para a China, porque é aquilo. Ela consegue fiscalizar somente os grandes mineradores de Bitcoin. Aqueles pequenos que estão escondidos em fazendas ao redor da China, eles não conseguem encontrar. Pouco a pouco, a China perde esse controle sobre a mineração de Bitcoin. A mesma coisa aconteceria se a China fizesse lá uma lei de que não devem ser mais 21 milhões de Bitcoins, agora devem ser 3 trilhões de Bitcoin. E daí, Bitcoin não se importa, porque a China não tem esse poder. O Bitcoin é descentralizado. Ao contrário da moeda estatal e da economia nesse mercado tradicional, no Bitcoin é necessário consenso para que mudanças ocorram. Vou usar essa matéria aqui como exemplo. Proposta de atualização de código do Bitcoin desperta medo da morte do Bitcoin. Então, como que acontecem mudanças no código do Bitcoin, já que não temos ali um imperador, essa pessoa que decide em nome de todo mundo? No caso do Bitcoin e de outras criptomoedas, existe algo chamado proposta de melhoria. No caso do Bitcoin, proposta de melhoria do Bitcoin, também conhecida como BIP. E eles estão falando aqui sobre a BIP 119. Eu não vou explicar nesse vídeo o que se trata, mas é uma proposta de melhoria que despertou medo em muitas pessoas da comunidade, porque ela pode realmente levar ali a problemas na rede. E ao contrário do mercado tradicional, onde a gente tem esses imperadores que decidem tudo por todo mundo, no caso do Bitcoin, é necessário consenso para que mudanças sejam implementadas. Então, toda a comunidade vai discutir potenciais benefícios ou prejuízos gerados por uma proposta de mudança, e somente se houver consenso absoluto na rede, a gente vai ter ali uma implementação dessa proposta de melhoria. Caso exista uma divisão ali, não existe um consenso na rede, mas boa parte da rede entenda que é legal utilizar essa proposta de melhoria, não tem problema. Vai acontecer um fork na rede. Então, teremos o Bitcoin e o Bitcoin SV, o Bitcoin Cash e tantos outros bitcoins, como vocês já viram por aí, e vai existir uma galera que vai seguir com o Bitcoin como ele é hoje e o outro pessoal que vai utilizar ali essa atualização. Então, vai ter aquele chamado fork na rede sem problema nenhum. Ninguém foi agredido. Veja que você pode decidir por que lado seguir sem problema algum. Quando acontece um consenso muito grande, aí sim, essa proposta é implementada no código do Bitcoin e todos nós seguimos com ela, como já aconteceu lá atrás com o Segwit, por exemplo, que foi uma proposta de melhoria que foi implementada no Bitcoin. Percebam que uma mudança para ser implementada no Bitcoin precisa agradar a grande maioria. Realmente, é algo que vai ser benéfico não somente para os mineradores, mas também para os nodes, também para a gente que utiliza o Bitcoin. Todos têm que estar ali em consenso para uma mudança ser aplicada. O mesmo não acontece com esses imperadores, esses novos imperadores que eu estou comentando para vocês nesse vídeo, do mercado tradicional, do governo, do Estado. Eles dominam ali o que vai acontecer com a vida dos outros, com o destino de empresas e de pessoas. Temos outro exemplo aqui no nosso Brasil que foi o nosso incrível Paulo Guedes falando que camelódromo virtual com bitcoins deve ser tributado. O que ele está chamando de camelódromo virtual? O que é um camelô? É alguém que está comercializando sem aprovação do Estado. Olha que audacioso, né? Ele quer vender algo, você quer comprar algo e vocês fazem uma troca. Não existe vítima aqui, né? Um quer comprar, o outro quer vender. Mas tem alguém que não está ganhando nada nesse processo, que é o Paulo Guedes e os políticos. Eles não estão ganhando nada nesse processo. Ele não tem nada a ver com essa relação entre você e o camelô. Mas ele não gostou. Por quê? Porque você não está pagando o dinheiro da máfia. A máfia tem que ganhar um pouquinho ali no botijão de gás, um pouquinho ali no gato net e no caso aqui o mafioso não está ganhando. Então para ele não é válido. E qual a proposta dele? Vamos, claro, atrapalhar essa transação barata entre duas pessoas. Um quer comprar, o outro quer vender. E vamos entrar no meio aqui para encarecer, criar barreiras, criar tributos, deixar mais caro. Ou seja, os dois vão ficar muito mais insatisfeitos. Um vai ter que vender mais caro, o outro vai ter que comprar mais caro. Ninguém ganha com isso. Claro, o Paulo Guedes acaba ganhando. E ele vai propor isso aqui ao longo da matéria. Vamos ver aqui. Em dado momento, ele foi questionado sobre os impostos de importação, visto que alguns sites chineses vendem no Brasil com frete grátis. Qual é o problema, né pessoal? Pensem aí. Será que você está sendo prejudicado ao receber frete grátis lá da China? O produto vem lá da China até você sem você pagar nada e você paga mais barato por esse produto. Que problemão, né? Que problemão para a sociedade. E ele fala aqui que podem destruir empregos no país. Não, 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 não. Não é o site chinês que está destruindo empregos no país. Sabem quem é que está destruindo empregos no país? O Paulo Guedes. Porque é ele que tributa as empresas brasileiras. É ele que torna as empresas brasileiras menos competitivas. ficando mais caras do que uma lá da China que tem que enviar um produto lá do outro lado do mundo e esse produto chega mais barato aqui pra gente do que a gente comprando de empresas brasileiras. A culpa da empresa brasileira ser cara é do Paulo Guedes e não do site chinês. E o nosso queridíssimo Paulo Guedes defendeu que as regras do jogo sejam iguais para todo mundo. Sim, Paulo Guedes. Sabe como é que você torna a regra igual para todo mundo? Tire os impostos das empresas brasileiras e aí a regra delas vai ficar tão boa quanto a regra do site chinês. Eles não têm impostos nós também não temos impostos olha lá regras iguais mas ele não quer isso sabe por quê? Porque aí ele não ganha dinheiro então ele quer fazer que regra? A pior regra para todo mundo. Já que ele cobra esse tantão de imposto aqui das empresas brasileiras vamos pegar o produto barato da China e vamos colocar caro também vamos cobrar imposto deles também. Aí o que acontece? Todo mundo fica com a mesma regra horrível de ficar caro e a gente comprar produto caro mas alguém vai estar feliz nessa história que é o senhor Paulo Guedes que vai comprar sua lancha sua passagem para a Disney e aquelas outras maravilhas de ser um político brasileiro. E vamos à declaração do nosso querido velhinho eu acho que nós estamos entrando em um mundo digital cada vez mais concordo então os abusos que sejam cometidos e as transações sejam feitas seja Bitcoin ou aquilo outro vai aparecer o Digitax aí já já para equalizar o jogo então ele já está prometendo para o benefício da nação que em breve nós teremos um Digitax ou seja um imposto digital para você aí que está pensando em utilizar o seu Bitcoin as suas criptomoedas para realizar transações tem países que estão pensando em colocar um imposto muito alto no Bitcoin logo de cara cobrando imposto antes nosso time está trabalhando nisso benefício incrível para a sociedade reconhecemos que é uma dimensão digital que vai escapar aos controles convencionais mas isso nos preocupa mesmo ele está realmente preocupado de pessoas utilizando criptomoedas para escapar desse tributo para escapar do roubo da máfia e é bom você ficar preocupado mesmo senhor Paulo Guedes porque quanto mais você tentar atacar o comércio livre entre as pessoas mais elas terão que entrar no mundo digital utilizar de criptografia utilizar de blockchain para fazer transações sem fiscalização estatal sem o roubo da máfia Paulo Guedes ponderou que a atuação do governo é para nivelar a concorrência não, não, não é para destruir a concorrência que fique claro porque o que acontece na hora que ele cria barreiras com regulamentação e aumento de custo com impostos é que aquele pequeno comerciante aquela pequena empresa não tem mais condição de entrar no mercado então ele reduz o mercado somente as gigantes que tenham condição de arcar com todos esses custos é por isso que grandes empresas são tão favoráveis aumento de impostos porque quanto mais aumentar imposto menos concorrência vai existir no mercado somente grandes empresas vão atuar naquele mercado e aí elas podem oferecer um serviço ruim cobrando caro sem que surja um pequenininho fazendo esse mesmo serviço num custo mais baixo corporações e governos andam de mãos dadas é o que a gente chama de capitalismo de estado não é livre mercado como seria natural no capitalismo o estado é um capanga de grandes corporações e todo esse controle que esses parasitas têm para controlar indivíduos e empresas também acontece no cenário global então aqueles países mais fortes que tem o controle da moeda de reserva existem moedas mais fortes globalmente eles também conseguem controlar outros países eles mudam as regras do jogo do mundo todo ao alterar taxa de juros como por exemplo Jerome Powell presidente do Banco Central americano faz continuamente ele mexe com a taxa de juros e aí ele manipula ele troca a regra do jogo favorecendo os Estados Unidos em detrimento de todos os outros países principalmente aqueles mais pobres que tem a sua moeda atrelada à moeda americana ou ao euro então esses países são muito atingidos quando mudam a regra do jogo globalmente e vamos lembrar que lá no passado a gente teve aquele encontro do Bretton Woods foram 44 países se juntando para definir o destino de todo o planeta e ali ficou decidido que o dólar seria a moeda de reserva com um lastro no ouro olha que legal os países acreditaram nessa promessa dos americanos de que confiem no dólar como moeda de reserva nós temos um lastro no ouro isso evita que o dólar seja muito impresso e mantém o valor do dólar e o que eles fizeram depois na década de 70 como vocês sabem foi retirar esse lastro no ouro e ferrar com o mundo todo principalmente com aqueles países mais pobres e por coincidência ou não agora a gente viu um encontro de novamente 44 países em El Salvador para falar sobre bitcoin como alternativa como moeda de reserva seria esse encontro o novo Bretton Woods ou melhor Bitcoin Woods Conference é isso que esse artigo comentou nos dois encontros 44 países mas existem diferenças entre esses dois eventos aqui embaixo eles detalham essas diferenças Bretton Woods foi liderado por países desenvolvidos então juntaram ali 44 países desenvolvidos para discutir nesta conferência como tocar o mundo como liderar o mundo utilizando o dólar para isso em El Salvador foi o completo contrário foram países em desenvolvimento países pobres que se uniram justamente por serem aqueles que mais sofrem com a corrupção do dinheiro com essa desvalorização do dólar não existir um lastro como existia no passado em relação ao ouro os cidadãos desses países não possuem acesso ao banco nem em pagamentos digitais eles perdem continuamente os seus maiores talentos os seus melhores cérebros para os países desenvolvidos essas pessoas migram desses países para os outros deixando lá naquele país somente pessoas menos capacitadas aqui vem a lista de todos os países 44 países que estavam em El Salvador e aqui olha a foto do pessoal igualzinha a foto de Bretton Woods mas no caso aqui como a gente falou são países pobres o que está acontecendo realmente por lá a gente viu recentemente o Michael Saylor criando uma estratégia de Bitcoin para corporações foi uma apresentação que ele fez para grandes corporações lá em 2021 e agora o presidente de El Salvador Taíbe Bukele fez uma estratégia de Bitcoin para estados nações para países que foi justamente o que aconteceu agora 44 países entendendo sobre adoção de Bitcoin nessa conferência o que esses 44 países vão aprender é que aqueles benefícios dados ao G7 aos 7 maiores países do mundo serão retirados que é justamente imprimir moeda à vontade os outros que paguem a conta manipular a economia global e agora a gente não vai ter mais cheating não teremos mais roubo nesse jogo acaba o monopólio do dinheiro na hora que esses países utilizarem o Bitcoin essa é uma lição muito importante que está acontecendo nesse novo Bretton Woods outra diferença que a gente está tendo agora é que ao contrário do que aconteceu em Bretton Woods em El Salvador eles estão liderando pelo exemplo então eles não estão falando confiem em mim adotem o Bitcoin e confiem em El Salvador porque vocês dependem de El Salvador para o Bitcoin funcionar não eles estão falando El Salvador adotou o Bitcoin o Bitcoin não pode ser controlado por El Salvador vocês adotam o Bitcoin e eu não tenho controle nenhum sobre isso é o contrário do que aconteceu em Bretton Woods onde os americanos falaram confiem em mim eu não vou mexer no dólar o dólar é lastreado no ouro e depois os americanos foram lá e puxaram o tapete do mundo tirando esse lastro no ouro e portanto agora fazendo os outros países dependerem diretamente do controle americano da benevolência do governo americano que nesse momento por exemplo não está acontecendo eles imprimiram gera uma inflação absurda e quem está pagando essa conta são os outros países ou seja Bitcoin não depende de confiança em terceiros você não precisa confiar na palavra de El Salvador você precisa confiar somente na matemática no código do Bitcoin o que é completamente diferente de ter que confiar num parasita americano aqui embaixo vocês tem o colapso do dólar então a desvalorização do dólar com a passagem do tempo aqui desde o início até o momento atual então é um absurdo quanto o dólar perde valor e como vocês sabem para os americanos isso tem menos impacto do que para os outros países que dependem do dólar americano imagina você ter reserva em dólar e cada dia que passa essa reserva vale menos sem o seu controle os americanos imprimem lá e você perde dinheiro você perde valor da sua reserva no Bitcoin você não precisa confiar ele é 100% verificável qualquer um verifica na blockchain o que está sendo proposto lá em El Salvador é completamente diferente eu espero que tenha ficado claro para vocês o porquê que a gente precisa de uma mudança de sistema não dá mais para viver no mundo de imperadores onde com um gesto com uma palavra eles destroem empresas destroem ações destroem mercado de criptomoedas ou manipulam o mercado para favorecer um país um governo uma empresa sem que você consiga fazer absolutamente nada as regras mudam no meio do jogo e você somente tem que aceitar isso não é justo e não faz sentido em um mundo onde já temos uma alternativa descentralizada onde não dependemos de confiar em terceiros é por isso que querendo ou não lá no futuro o Bitcoin vai dominar ele será a moeda de reserva pode demorar 3 anos 10 anos 30 anos mas eventualmente o Bitcoin será a moeda de reserva e quem apostar quem tiver voltado nessa direção vai ter vantagens com relação àqueles outros que vão entrar somente no final desse processo se você gostou desse vídeo por favor não esqueça de deixar o seu like colocar comentários aqui embaixo distribuir esse vídeo pelas suas redes sociais e ah não esquece se quiser vídeos todos os dias aqui no canal se torne um membro tubarão clicando em seja membro por hoje é só muito obrigado e até a próxima semana